Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das Quinze. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria saber que eu tenho você aqui como minha companhia. Hoje Deus tem mais aos nossos corações. Eu volto já e te aguardo. Palavra das Quinze já está no ar. Hoje nós estaremos falando sobre Salmos de número 30. Amados, estou aqui todos os dias de segunda, às sexta-feiras, às quinze horas, ministrando a Palavra de Deus para os corações daqueles privilegiados que poderão estar presentes aqui às quinze horas e aqueles que não podem por seus trabalhos, as suas obrigações, tendo em vista que é um horário de pico e um horário que estão todo mundo aí envolvidos no trabalho. Então, não tem problema. Esse vídeo fica registrado nas nossas plataformas. Você pode ir no YouTube, procurar o canal PR João Guimarães e você está no canal da bênção. Aliás, se você já está neste canal me ouvindo, você não se sinta constrangido, não pode se inscrever neste canal. E você pode também deixar o seu like aí para que esta palavra, que não é minha, a palavra que é do Senhor, possa ir mais longe. Muito bom ter você aqui. Você é sempre bem-vindo comigo todos os dias, de segunda à sexta-feira, aqui, na Palavra das Quinze. Nós estaremos falando hoje sobre o Salmos de número 30. É um Salmos de dedicação, é um cântico, dedicação ao templo. E ele vem exaltando ao Senhor pela vitória que ele recebeu. Coisa linda é você ser gratificante. Coisa linda é você poder dizer para o teu Deus que você é gratificante por tudo quanto ele tem feito na sua vida. Isso é muito bom. Isso é muito louvável quando você sabe que este Deus, você demonstra, você externa esta gratidão que este Deus tem feito com você. Isso é maravilhoso. E observa que nós estamos aqui iniciando este assunto dizendo assim, verso 1, Salmos 30, verso de número 1, Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste. Então, o entendimento, ele está claro, ciente, que quem deu o livramento para ele foi Deus, foi o Senhor, e por isso ele diz, eu te exaltarei, Senhor, porque o Senhor me deu o livramento, porque foi, eu estou hoje livre, as algemas já caíram das minhas mãos, porque o Senhor me livrou, porque o Senhor me, teve compaixão de mim, e ele está tão alegre com esta situação, e aí ele escreve esse cântico de alegria aqui, dizendo que o Senhor teve compaixão dele, e não permitiste que meus inimigos rissem de mim, eu tive a proteção do meu Deus, a proteção do Senhor, a proteção do Altíssimo, ele é que nos livra, ele é que nos dá saúde, é ele é que nos, é ele que quebra os laços, é ele que faz milagre, então toda glória, tributaremos a ele, bem, em sequência, esses salmos, sempre glorificando a Deus, exaltando o Senhor, tributando, toda honra, toda glória ao Senhor, nós a gente vai para o verso de número 2, ele diz, Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e eu sou tão agradecido, e restauraste minha saúde, ele teve resposta do seu clamor, ele ouviu o clamor, e ele agiu, está dizendo, tu me restauraste, tu me deste saúde, eu estou agora, maravilhado, por quê? Porque eu escapei, das mãos, dos transgressores, daqueles que queriam ver a minha perdição, daqueles que queriam ver a minha humilhação, daqueles que queriam ver a minha derrota, eu sou um homem livre, o Senhor não permitiu, que os inimigos, rissem, por mim, ou de mim, e agora disse a senhora, eu clamei a ti, por socorro, e restauraste minha saúde, me deu a saúde, você talvez está precisando de uma saúde, nessa tarde, ouvindo esta palavra, e eu quero aproveitar aqui, para dizer para vocês, que hoje, 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 nesta tarde, é tarde, de saúde, Deus quer te curar, hoje, Deus quer restaurar os seus ossos, hoje, Deus quer voltar, te dar renovo, restauração, renovo, Ele é o que renova, é Ele que dá força, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá graça, Ele te pega outra vez, te tira por cima, e te dá vida, para que você continue, fazendo a obra dEle, o desejo do Senhor, para a tua vida, é te ver alegre, é te ver satisfeito, é te ver radiante, é te ver realizado, e você, crê nesta palavra, o Senhor te dá saúde hoje, recebe saúde, no nome de Jesus Cristo, recebe saúde hoje, recebe saúde, recebe saúde, no nome de Jesus, recebe saúde, para a sua pele, aleluia, recebe saúde, para a sua pele hoje, Deus está te curando, oh glória a Deus, recebe saúde, para a tua carne, nesta tarde, recebe saúde aí, para os seus ossos, recebe saúde aí, para os seus nervos, recebe saúde aí, no órgão, que precisa ser curado, hoje, 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 Deus te dá, cura divina, saúde hoje, restauração, para a tua vida, hoje, se precisar, Deus vai fazer de novo, se for coração, ele vai dar um coração novo, se for rins, ele vai dar rins novo, se for fígado, ele vai dar fígado novo, aleluia, o Senhor está procurando, aonde o órgão, não está bom, para ele dar tudo novo, pulmões, pulmões, ele vai dar um pulmão novo, para você, acredita nesta palavra, Deus está agindo, na tua vida, ele visita, teu sangue agora, ele visita, a água do corpo, ele visita, toda a célula, do seu corpo, aleluia, todos os neurônios, agora, seja renovado aí, para a glória, do nome do Senhor, eu estou ministrando, a palavra, sobre a tua vida, recebe esta palavra, para a glória, do nome do Senhor, restauração, cura, saúde, para você, salmos de número 30, verso 1, e verso 2, nós estamos falando aqui, que o Senhor, não permitiu, ele deu livramento, e não permitiu, que os inimigos, sobasse, da vida dele, e ele está dizendo também, o Senhor, ouviu, a meu clamor, o Senhor, restaurou, a minha saúde, eu estou falando, do verso, de número 2, do Salmo 130, mas ainda, tem coisa boa, neste Salmo, e nós continuaremos, lendo, o Salmo 30, e explicando, e aplicando, na vossa vida, para a glória, do nome do Senhor, o versículo de número, verso de número 3, diz Senhor, da sepultura, ou seja, ele já estava, prestes a morrer, me tiraste, e não me deixaste cair, na cova da morte, Deus, livrou da morte, recebe livramento, na tarde desse dia, recebe livramento, para a tua vida, hoje, você sabe o que acontece, Deus nunca, atrasa, nunca atrasa, Deus sempre, chega no tempo, na hora, Deus não atrasa, Deus sempre, chega na hora, se às vezes, você pensa, ah, a cova me espera, sepultura me espera, e aí, vem esta palavra, das 15, para te dizer, Deus chega na hora, ele te tira, da enfermidade, ele te tira, da cova, ele te livra, da sepultura, porque ele ainda continua, sendo Deus, para fazer, no teu coração, na tua alma, na tarde desse dia, coisas, que você ainda, não imaginou, verso 4, cantem ao Senhor, é um apelo que ele está fazendo, seja grato a Deus, todos os fiéis, louvem seu santo nome, aleluia, todos os fiéis, seja grato, louve a Deus, louve o teu santo nome, porque ele é merecedor, você sabe, depois que ele disse, que o Senhor, livrou ele, não permitiu, que ele fosse zombado, pelos inimigos, depois que o Senhor, ouviu a oração dele, e curou, a doença dele, deu saúde para ele, depois que ele diz, o Senhor me tirou, da sepultura, não permitiu, que eu entrasse na sepultura, não entrasse na cova, agora ele diz assim, todos vós, que sois fiéis, louve este Deus, porque este Deus, é merecedor, de glória, aleluia, o verso 5, ele entende o seguinte, ele entende, que a ira do Senhor, dura só um momento, a ira do Senhor, dura apenas um instante, mas seu favor, a vida inteira, a ira do Senhor, dura só um momento, mas o seu favor, a vida inteira, porque o Senhor, ele é eterno, ele abençoa, ele abençoa o tempo todo, a vida inteira, ele pode irá, só que quando você se arrepende, e você a procura a ele, ele te perdoa, porque ele é perdoador, ele é Deus do perdão, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ele perdoa, e aí ele dá continuidade, no verso 5, que você conhece muito bem, e você gosta, e se o choro, pode durar uma noite, mas a alegria, vem o amanhecer, deixa eu te falar uma coisa, você pode estar chorando, sim, mas sabe de uma coisa, o relógio não parou, você pode estar chorando, mas o relógio não parou, deixa eu te dar uma notícia boa, você já está chegando na madrugada, a madrugada já está chegando na tua vida, e no amanhecer, vem a alegria ir para a tua casa, alegria para o teu casamento, deixa eu falar, o teu sofrimento já passou da meia noite, o teu sofrimento já passou da meia noite, você já está chegando na madrugada, sofrimento da madrugada, e a alegria do Senhor vem pela manhã, eu sinto que o sol já está aparecendo aí, já é hora, já é hora, já para a sua vida, o sol já está saindo aí, eu já vejo o clara do amanhecer chegando aí na sua casa, recebe esta palavra, o choro pode durar a noite toda, mas alegria vem o amanhecer, aleluia, recebe esta palavra aí, já está amanhecendo para você, ou você que chora, você que passa esta noite chorando, você que está lamentando, você que já tentou de várias formas, você que já bateu em muitas portas, você que já buscou socorro em todos os lugares, eu tenho uma notícia boa para você, o dia já vai raiar para você hoje, o dia já vai raiar, junto com esta manhã, está chegando aí, uma cachoeira de alegria para você, viu, está chegando uma cachoeira de alegria na tua casa, está chegando uma cachoeira de alegria no seu casamento, o dia já está amanhecendo por você, a noite, o choro pode durar uma noite, mas alegria vem, chega no amanhecer, acredita nesta palavra, Deus opera maravilha na sua vida, na manhã, e o teu sofrimento já passou da meia noite, já está aproximando madrugada, o dia já vem raiando, e alegria já está chegando na sua casa, recebe esta palavra, que é a palavra das 15, do céu direto para o teu coração, o choro pode durar uma noite, mas alegria vem com o amanhecer, esta linguagem que eu estou usando aqui, alegria vem com o amanhecer, então você quer saber onde está a alegria? Sinta já o amanhecer, aproximando da tua vida, para a glória de Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Ele não atrasa, Ele chega no tempo, o seu amanhecer já está aí, o seu amanhecer já está chegando aí, o tempo de sofrimento seu já passou, por esta causa, tu não sofrerá mais, porque o amanhecer já está chegando aí, recebe esta palavra, no nome de Jesus Cristo, palavra das 15 para o teu coração, muito obrigado pela tua companhia aqui, muito obrigado pela tua presença, aqui comigo, neste vídeo, faz com que este vídeo viraliza, que esta palavra chega, mais além, para a glória do nome do Senhor, e que alcance pessoas, que está passando pela noite, mas para que elas ouvem uma palavra, que o dia vem raiando, assim como está raiando, para a tua vida, crê somente, e verás, a virada, que Deus, tem preparado, nesta manhã, para você, nesta manhã de amanhecer, nós estamos falando, palavra das 15, mas amanhã do amanhecer, porque o amanhã está chegando, aí para você, para você, sorrir, palavra das 15, para o teu coração, muito obrigado pela tua companhia, estarei ministrando, uma oração sobre a tua vida, querido Deus, e bondoso Pai, no nome de Jesus, eu te dou graça, porque o Senhor é bom, eu te louvo, meu Deus, pela companhia, Senhor, aqui neste vídeo, Senhor, ser a tua paz, meu Deus, sobre essas vidas, meu Deus, o amanhecer, da tua parte, chega, na vida do teu povo, Senhor, da glória, eu administrei cura aqui, eu ministrei aqui, final de sofrimento, eu ministrei aqui, Senhor, liberdade, eu venho clamar, para que o Senhor, responde esta minha oração, atende cada um, em todas as áreas, para a glória do teu nome, amém.